Abertura Na quadra defensiva, tenta sair ele jogando mais atrás Com o Mendoza, bola aberta lá pela Esquerda, vem pra cima da marcação, traz pra dentro Bate pro gol, bateu por cima O primeiro tempo, Zeck 0x0 Passa aberto da esquerda Traz pra dentro, bate pro gol, defesaça Do Lucas, tem o rebote, bola pra fora Faz a drible pra cima da marcação Pisa na bola, é a pressão também Do time do Jaraguá, devolveu pra Iem Bateu pro gol, bate por cima Pisa na bola Rola atrás pra dentro, rola pra linha de fundo Batida pro gol, Lucas Bola pelo meio ali de quadra Faz a drible Escapa da marcação, legal na ala esquerda Tocou pelo meio, fez o pivô, Neto bate pro gol Bate pra fora Traz pra esquerda, bate Não acertou o alvo Não acertou o gol Tem lançamento direto pro ataque, batida pro gol De novo a mesma posição São José vai defendendo Vai fechando os espaços O Jaraguá vai tão rodando de bola pro lado e pro outro A bola entrou, linha de fundo Cruzamento feito, rebote pra fora Lucas Na na esquerda com o Mandinho Traz pra dentro, bate pro gol Espauma João Neto Vai terminar no jogo em São José dos Campos Neto Bateu pro gol Passa a direita Escanteio pro time do Jaraguá Vamos ver o que vai acontecer nessa jogada Vamos torcer Pra que a bola balance Escanteio cobrado Na ala esquerda Bate pro gol Ele saiu Gol Do Jaraguá Do Jaraguá Neto Cruzamento lá pela direita Bola pelo alto Pegou de primeiro O Neto Bola pro fundo do gol E aí Boa!